Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém, fia-te. Eu não sou nada, Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa e Nossa Mãe e Rainha. Amém, fia-te. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dá-me, então, a tua mesma divina vontade, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje com a tua divina vontade. Amém, fia-te. Olá, nós vamos dar continuidade às nossas meditações dos temas diários, né? Hoje é o tema do dia 24 de abril, livro do selvo, 1, 26, capítulo 6. 4 de maio de 1929, poder, encanto, império de uma alma que vive no querer divino, como tudo gira em torno dela e domina o próprio Criador. Aqui, ó, pelo título, a gente vê o poder, encanto e império de uma alma que vive no querer divino. São atributos que são de Jesus mesmo, né? Do próprio Deus, mas que são comunicados a essa pessoa, né? Que o filho é da divina vontade, que vive no querer divino. Mas como é que isso vai ser comunicado? Essa pessoa se esvazia de si, né? Tem-se aceito passar por esse processo, né? Com consenso, né? De se esvaziar de si, escolhendo decisões em Deus, né? A pessoa vai ser preenchida de Deus, vai ser um repetidor, né? De Deus, assim, pelo que eu tenho, assim, a gente tem visto, né? É como se a gente fosse, tipo, digamos que tem uma casa muito grande. Aí você precisa de um repetidor do sinal de internet, né? Aqueles modens, né? Você vai ser isso, vai ser um repetidor de Deus aqui na Terra, dos atos divinos velados através dos atos humanos que você faz, entende? Como a gente tem estudado nos outros trechos. E assim, né? Como tudo gira em torno dessa alma e ela domina o próprio Criador. Porque ela vai ser uma repetidora do sinal de Deus. É uma pessoa que tem uma consciência, né? Mas que ela quer ser essa repetidora de Deus, tá entendendo? Ela quer ser essa filha de Deus, essa pessoa, tá entendendo? E por isso, né? Como a gente estudou, tem outros trechos, né? Jesus deixa, né? Traz outras próprias criaturas de lado para se focar no ensinamento dessa criatura que ela tem uma consciência, né? Para ela ser essa repetidora de Deus. Para ela se dedicar, tá entendendo? A entender o divino fiat, a divina vontade, e os atos que ela precisa executar, tipo assim, fazer, né? Na vida dela, entende? Então, é mais ou menos isso mesmo. Você vai sendo cada vez mais um nada. Assim, perdendo as suas... Como é que eu posso te falar? Uma coisa que eu tenho percebido é... É que você fica totalmente dependente de Deus, entende? As outras pessoas, parece que elas têm, sim, dons naturais e tal. Mas que Deus dá, abençoa elas, porque tudo é de Deus, como a gente vê, né? Mas, tipo assim, elas conseguem meio que se virar sem Deus, entre aspas. Quando eu falo se virar sem Deus, não é que ela se vira sem Deus. É que, tipo assim, ela consegue, tipo, meio que... Parece que ela tá fazendo as coisas sozinha, pô, ela mesma, não tá entendendo? Ela consegue meio que se virar, tipo, mais ou menos nesse sentido, que é a santidade do servo, né? Que a pessoa tem um ato pra ser feito, a pessoa vai e tenta se fazer sozinha, entende? A maioria das outras pessoas, né? Até mesmo pessoas do mundo, são assim, né? Elas têm certos talentos, sim, naturais, que elas desenvolvem com a vida, né? Mas, tipo assim, elas desenvolvem, tipo assim, meio que sozinhas, sem Deus, entende? Nesse sentido. Eu não sei se eu tô conseguindo me explicar direito, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Tipo, ela tem um poder, entende? Uma coisa que Deus dá pra ela, e ela é que tem que se virar, né? Tem outro trecho de Devo do céu que é mais ou menos isso, né? Que, tipo assim, depois daquela do homem, Deus continua abençoando, mas com um básico pra pessoa poder sobreviver na terra, entende? E Deus dá, né? Como se fosse, tipo assim, uma mesada, assim, que foi a comparação com a gente falou, uma mesada, uma renda, alguma coisa nesse sentido. Sei lá, digamos que Deus dá, sei lá, três mil reais pra pessoa viver. Só que a pessoa tem que se virar com esse dinheiro, entende? Você vai aumentar preço, você vai diminuir preço de alimento, moradia, transporte, luz, etc. e tal, e já com a pessoa, né? Entende? De se mudar pro bairro X ou bairro Y, ou pra cidade X ou Y, né? A pessoa que tem que fazer é sobreviver com esse dinheiro que Deus deu, né? Então, o que eu tenho percebido é basicamente isso, que as outras pessoas comuns, assim, normais, assim, até mesmo do mundo, né? Todo mundo tem um dom natural, que veio com a alma, né? Com Deus, tem que dar algum carisma ou algo do tipo. Só que é a pessoa que vai desenvolver esse carisma, né? Pra sobreviver mesmo nesse mundo, entende? Então, tem pessoas que são muito inteligentes, tem outras pessoas que já tem um carisma de líder, né? E assim vai, cada um com o seu dom natural. E a pessoa vai desenvolvendo isso meio que sozinha, meio que sem Deus, né? Claro que Deus tá oculto e velado nas pessoas, só que a pessoa, tipo assim, como ela tá com a sua vontade humana, né? Ela não tá com esse caminho aberto pra identificar Deus nas coisas. Então, parece que ela vai vivendo a sua vida com o dom natural que Deus deu pra ela, a pessoa se desenvolvendo, assim, com ela mesma, entende? Mais ou menos nem sentido. Então, a pessoa ainda existe, né? Ainda sem Deus, sem Deus, entende? Assim, sem uma presença mais forte, entende? Nada mais consciente de Deus. Agora, o filho da divina vontade, não. Tipo, porque eu tenho descoberto, nós temos descobertos, né? Que a gente é um nada mesmo. Sem Deus, a gente não é um nada. A gente não tem dom natural, a gente não consegue se virar nesse mundo sem Deus. O que eu quero falar com isso? Que, realmente, o filho da divina vontade, ele é um investimento muito grande de Deus, assim. Jesus tá totalmente focado no filho da divina vontade. Para ele ser esse transmissor, né? Esse repetidor de sinal. E o que eu quero falar com isso? Que se não for por Jesus nesse cercadinho, você vai fazer tudo errado. Por mais que você tenha uma reta intenção. Por exemplo, ontem, vou falar até um exemplo assim que eu vivenciei ontem. Ontem, aqui no Rio de Janeiro, na cidade onde eu moro, aqui na Niterói, né? Foi o feriado, né? O feriado do dia de São Jorge, que eu acho que é padreiro do estado, ou algo desse sentido. E foi feriado. E eu continuei fazendo os meus hábitos rotineiros que eu sempre faço, né? De segunda a sábado. Tenho que lembrar que é ficar estudando, fazendo os meus hábitos de ordem, né? Estudando e tal, né? Uma rotina, assim, como se fosse, tipo, até em ordem, né? Como se fosse quatro horas pela manhã e quatro horas pela tarde, fechando oito horas de uma série T. Tendo uma hora de descanso para o almoço, tá entendendo? Mais ou menos esse estado de ordem que eu sinto, né? Que Jesus tem me acostumado para eu poder ficar mais ordenado, entende? Antigamente eu fazia, tipo, assim, horário definido e tal, né? Mas, enfim, não importa muito isso. Isso importa, mas é para entender o que aconteceu ontem, né? Então, ontem, tipo, assim, como era feriado, eu voltei com essa mentalidade que eu tenho acostumado todos os dias, de dias úteis inteiros, de segunda a sexta. Então, ontem, pela tarde, eu ia continuar estudando, mas não era essa vontade de Deus. A vontade de Deus era que eu fosse e aproveitasse esse feriado que teve ontem, entende? Era essa a ordem, entende? E como é que eu ia aproveitar? Eu ia, ah tá, então é para aproveitar, então eu ia ficar tentando dormir, tentando passar a tarde inteira dormindo, mesmo não estando com sono. Mas não era isso, Jesus queria que eu saísse, que eu fosse ver um filme no cinema, entende? E foi assim que aconteceu. Então, o que eu quero te falar? Pode ser que seja algo pessoal, mas, tipo assim, que não tem nada a ver, mas é a essência dessas coisas, tem que ter dado? Se eu fosse querer obedecer a vontade de Deus como o próprio racional humano, né? Eu ia ver. Então, é feriado. O que a ordem exige? Ah, que eu aproveite esse feriado, como foi o tema do trecho de ontem, né? E quando Jesus dá uma coisa assim, né? Que é um momento bom, é para você aproveitar. Mas como é que eu ia aproveitar? Eu ia aproveitar com a minha vontade humana. Passando a tarde inteira, tentando dormir. E não era isso que Jesus queria. Jesus queria que eu me vestisse e saísse para ver um filme no cinema, entende? Eu jamais ia conseguir compreender e imaginar, deduzindo mesmo na minha inteligência humana, na minha razão humana, que era para eu sair e ver um filme no cinema, tentando jamais cogitar passar isso na minha mente. E mesmo assim, o que eu quero te falar é que se a gente for viver com a nossa inteligência humana, tentando descobrir qual é a vontade de Deus, a gente não vai conseguir. Deus que manifesta a sua vontade no cercadinho, como a gente tem estudado, né? Como a gente falou, você vai ser um repetidor do sinal, você precisa receber o sinal, você não vai ser um gerador de sinal, você não vai tentar prever, ou então deduzir qual é a vontade de Deus assim. É Deus que vai se manifestando através das circunstâncias, entende? Então foi um exemplo que eu trouxe para entender, porque se eu fosse querer descobrir a vontade de Deus na minha humanidade, eu ia passar sim a tarde relaxando, mas tentando dormir. Jamais eu ia fazer o ato que Jesus queria, que era eu me vestir para ir no cinema, entende? É algo assim que nem sequer cogitou passar pela minha mente. Então por isso é que você só vive na divina vontade, porque Deus te coloca no cerquinho da divina vontade, Deus vai revelando a sua vontade, o ser humano não consegue entender a vontade de Deus. É um mistério muito grande, Deus que vai se revelando e você vai discernindo, né? Que Deus que te dá a capacidade de discernir e você vai lá e faz o ato, que vivencia aquele ato, entende? Eu tenho mais ou menos nesse sentido. Isso que eu quero falar, você é um repetidor de sinal, entende? Um repetidor da divina vontade através da sua vida, né? Nos seus atos e tal. Humanos que vão ser divinizados em Deus, entende? Você não vai ser mais uma pessoa, tipo assim, pensante com a sua razão humana, Porque se você for pensar com a sua razão humana, você vai pensar tudo ao contrário, né? Porque com a razão humana, você pensa quando Deus te dá uma luz para se discernir, né? Com a razão, com a lógica divina, né? Como tem outro trecho que fala justamente disso, né? Então a razão humana, ela vê tudo de cabeça para baixo, entende? Ela vê tudo plantando bananeira, enquanto a razão divina vê tudo para cima. E assim você vai vivendo, assim, totalmente dependente de Deus com essa fé racional, Porque você precisa passar por essas experiências para poder confiar em Deus, né? Essa confiança, essa fé ser colocada na sua alma, né? E encarnalizada mesmo em você. Não adianta só falar, você que se chama mais salva só teórico, você precisa passar na prática, né? E assim você vai tendo uma firme convicção, né? Racional de que você é o nada e que Deus é tudo. E que o seu destino está na vontade de Deus. Vai ser o que Deus quer que aconteça, tá entendendo? Claro, você tem fé, obviamente tem que ter fé. Mas você fica em paz em relação a isso, porque é Deus que te sustenta, tá entendendo? Você não consegue ser sustentado por você mesmo. Porque a gente é o nada, tá entendendo? Nada mesmo. Então, fica mais fácil esse abandono, tá entendendo? Porque você sabe que justamente se abandonando, né? Você dá liberdade para o serquinho da dívida vontade atuar de maneira mais, assim, poderosa, tá entendendo? Mais, assim, poderosa mesmo. Mas, eu não vou falar sensível, mas, assim, você vai sentir mais, assim, o serquinho da dívida vontade. Você vai conseguir discernir mais, entende? Quando você se abandona por esse ato de fé, que você está sendo dirigido por Deus, que você é um repetidor de sinal, que você é um veículo, né? Um carro que leva do ponto A ao ponto B. Você não é mais uma pessoa sozinha no mundo como são as pessoas do mundo, né? Que tem um dom natural e elas têm que se virar, né? Com esse dom natural de acordo com a sua inteligência, né? Você tem consciência de que você é um nada e que você precisa de Jesus, né? Te preenchendo, digamos assim, te preenchendo a sua alma, né? Da mesma forma como o repetidor de internet. Isso não tem lá o modem, né? Que o aparelho lá que dá um sinal para casa, né? O repetidor de internet se torna inútil. Ele não vai ter o que repetir, tá entendendo? Mais ou menos nesse sentido. E aqui, como tudo, gira em torno dela e domina o próprio Criador por causa disso, né? Que a pessoa vai ser uma reprodutora, né? Do ato único e que é só de Deus através da sua pequenez, da sua humanidade, tá entendendo? Isso se torna um show, assim, espetacular, né? Para toda a criação, para todo o céu, né? Ver, né? O ser humano que é um nada, tá entendendo? Sendo poderosamente investido, né? E usado de Deus através da sua consciência, né? Porque as coisas têm que ter consciência, né? A pessoa tem que ter essa boa vontade, né? De querer ser esse repetidor de Deus na Terra. Tá entendendo? Desse sinal divino do fiat divino na Terra, tá entendendo? De acordo com o que a divina vontade quer executar, né? Através da humanidade, da vida daquela pessoa, entende? No estado de ordem dela e tal, né? E tal, né? Os atos que ela precisa fazer, entende? Nesse sentido. Parágrafo 1, como por exemplo, sei lá, fazer uma obra de caridade. Quantas pessoas fazem uma obra de caridade sem ser na vontade de Deus? Agora, se no seu ato, no seu estado de vida, você faz uma obra de caridade que é em Deus, quantos bens universais ela não vai... Espirituais mesmo, né? Aqueles simples atos de uma obra de caridade pode repercutir, entende? É mais ou menos nesse sentido, entende? A diferença de uma pessoa que tem um dom natural, né? Ela faz uma obra de caridade não humana, ela tá fazendo o bem sim, mas terminou ali. Agora, uma pessoa que faz na divina vontade, por mais que humanamente falando, termine ali aquele ato, é um ato que tem uma espiritualidade que repercute presente, passado e futuro, né? É um ato infinito, né? Tá entendendo? Porque é o próprio Deus, né? É um ato do próprio Deus revelado através da sua humanidade, da sua vontade humana, da sua indivinizada, né? Da sua inteligência, da sua memória, entende? Então, a gente tem que ter esse ato de fé, né? Os nossos atos, eles são infinitos, tá entendendo? Em relação aos atos das outras pessoas. Claro, isso não te faz melhor que ninguém. Muito pelo contrário, isso só te faz um nada. Que é essa humildade que a mesa passa lá no volume 1, né? Que é o aniquilamento de si mesmo, né? E você deseja essa humildade, esse processo para as outras pessoas também, tá entendendo? Você não fica se sentindo melhor que ninguém, nada a ver. Você descobre a verdade que essa ordem do ser humano é um repetidor do sinal de Deus aqui na Terra, tá entendendo? Se vivenciado por Deus aqui na Terra, entende? Você deseja o outro para o próximo também, tá entendendo? Essa mesma vida para o próximo, de todo o coração, você começa discernindo isso. A partir do momento que nesse sistema, né? Que a gente estava falando, de que você é vivido por Deus, né? Sua vida é um sonho de Deus aqui na Terra. Você é vivenciado por Deus. Você começa a amar a Deus também, tá entendendo? Porque você se sente preenchido, amado e protegido também, tá entendendo? Você sabe que Deus te entende e vai te purificando, tá entendendo? Você deseja o próximo para o outro também. Agora, o próprio trecho em si, parágrafo 1. Meu abandono no fiat divino continua, e minha pobre mente, ora se detém um ponto, ora em outro dele. Mas não sabe dessa rede dentro da imensidão de seus confins intermináveis, que é o que acontece, né? Muitas vezes a gente está fazendo um ato, e terminou esse ato, a gente vai fazer o outro que Deus coloca para a gente fazer, tá entendendo? Mas mesmo assim, né, como a gente falou, são atos, assim, que tem uma conexão em si, porque é um ato único, né? Mas ele está, mesmo assim, está dentro da imensidão dos confins intermináveis, né? Do fiat divino, entende? Que foi justamente o que Jesus falou, né? Tem momentos que você vai passar por momentos, assim, de doação, né? De se forçar mais. Por exemplo, no sentido de forçar, você pode lutar contra as suas más inflamações, né? Nesse processo de purificação, entende? E tem momentos que você vai ter momentos de relaxamento, momentos legais, assim, com Jesus, entende? E todos estão, né? Todos estão dentro dos confins do fiat divino, entende? E mais, não encontra nem caminhos, nem portas para sair dele. Então, esse ato de confiança, como a gente falou, né? Você quer viver na dívida à vontade? Eu quero. Então, só isso que basta, essa boa vontade, essa chama no espírito humano da pessoa, entende? O resto é pela fé, né? Pelo conhecimento. E você sabe que todos os atos que você vai fazer hoje vão ser em Deus, tá entendendo? Vão ser em Deus. Até mesmo quando você sai, né? Às vezes, tipo assim, você erra tentando acertar, né? É justamente aí que você vai aprender mais. Porque se você ficar, tipo assim, que nem em algumas coisas assim, né? Tipo, olha, isso é errado por causa disso, tá entendendo? Querendo cumprir obediência e ordens, você não vai deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Você vai ver querendo proteger a si mesmo, né? Tá entendendo? Se proteger a si mesmo, porque você vai ter medo mais da punição do que estar encantado, né? Estar seduzido pelo conhecimento divino. O modo de falar, tá entendendo? Você está encantado, né? Pelo conhecimento divino. Quando você está encantado pelo conhecimento divino, você verdadeiramente ama. E assim, quando você verdadeiramente ama, você tem essa coragem, né? Você se abandona na fé que traz essa coragem. Então, mesmo que você erre, né? Por causa da pequenez humana, né? Dos céus de amor, né? Você aprende com esses erros, tá entendendo? Tá entendendo? É errando que se aprende, né? O ser humano é assim, ele tem essa intelectualidade, né? De ir aprendendo, tá entendendo? Com Deus sendo nosso professor, né? Tá entendendo? Então, você perde até essa coragem de... Desculpa, você ganha essa coragem até mesmo, né? De querer aprender mais, se doar mais. Aprender a ficar mais com Deus. Quando você vai descobrindo Deus, né? A partir do seu próprio processo de maturidade, entende? Nesse sentido. Enquanto as outras pessoas, né? Elas ficam muito preocupadas consigo mesmo, né? Querendo estar limpas por si mesmo, né? A pessoa se preocupou muito com o INSS espiritual, né? Dos novíssimos, digamos assim. De estar ali mais limpas que possível, Especialismo particular, né? E sendo assim, a pessoa se priva a Deus, né? De vivenciar experiências nela, entende? Porque a pessoa fica se defendendo, se protegendo. E a pessoa não passou por esse processo. Ela não deu a sua liberdade, né? De ela ter esse conhecimento de que Deus ama muito ela, tá entendendo? Até mesmo nas suas particularidades, né? Porque é na nossa individualidade que Deus vai consertando a gente, entende? Para a divina vontade, entende? Aquela coisa, só tem você e Jesus no mundo. E assim a pessoa fica muito, tipo assim, querendo se defender e tal, né? E não deixa Deus agir, tá entendendo? E a pessoa não tem essa coragem que vem desse abandono, desse amor legítimo, né? Genuíno, entende? A pessoa muitas vezes está lá com Deus porque ela tem um interesse próprio, ainda que seja a sua própria salvação, entende? E isso atrapalha demais o Espírito Santo de agir na pessoa porque ela ainda tem, né? Desculpa o barulho, ela ainda tem o querer romano dela. E aqui com a Lisa, como a gente está vendo, é totalmente ao contrário, né? Para onde é que ela caminha, ela encontra Deus. Porque ela já está nesse cercadinho inconsciente, né? Com o amor que ela tem por Jesus, entende? Como ela está falando aqui, ó. Não encontra nem caminhos nem portas para sair de Deus. Dá a divina vontade. Enquanto o caminho do querer divino, deixe-o atrás de mim. Enquanto deixe-o para trás, põe-se diante de sua majestade, à direita e à esquerda, até mesmo abaixo dos meus pés e me diz. Aí Jesus falando para ela. Sou tudo para ti, para dar-te a minha vida e formá-la em ti. Assim não há outra coisa para ti que minha divina vontade e adorável. Enquanto minha pobre mente se perdia nele, meu doce Jesus se moveu em meu interior e me disse. Porque é justamente isso, né? Como a gente falou, todos os atos que a gente vai fazer, né? É se abandonar em Deus, né? Sabe que Deus vai te levar para conhecer. Porque a divina vontade é adorável. Porque você vai conhecer mais a Deus através dos atos, né? Que Deus te manda para, tipo assim, fazer, né? E assim você vai sentir mais amado por Deus, porque você conheceu, né? Por exemplo, ontem, no filme que eu fiz ontem, né? A gente sabe que são filmes, mas teve muitos conteúdos, assim, que a gente está aprendendo aqui no livro do céu, né? Claro, velados, né? Através do filme que eu fiz ver, tá entendendo? E você consegue, né? Tipo aquilo que a gente falou, né? Você vai decodificando, né? Filtrando a divina vontade através das coisas humanas. Por exemplo, eu vivi um filme que é uma obra humana, mas que eu consegui, né? Na verdade, de Deus que filtrou em mim, né? O que tinha de divino, de espiritual lá no meio das criaturas humanas, tá entendendo? A alma das pessoas se tornando mais inocentes e tal, né? Sendo mais usadas por Deus, tá entendendo? Nesse sentido, de maneira velada mesmo. Mas eu fui descobrindo, tá entendendo? E eu não fiquei, tipo assim, com escrúpulas, né? Dizendo, ah, que é algo mundano, é algo, tipo assim, estou perdendo meu tempo aqui, né? Ou então fica lá de má vontade, né? Eu tive, sim, essas tentações, mas eu conscientemente, né? Eu renunciei a elas para descobrir o que é divina vontade. Estava querendo me comunicar através daquele filme, né? Porque tudo tem um paraquê, né? Tudo tem uma finalidade, entende? E assim, isso me desejou, né? Ver nesse filme, tipo assim, no final do filme, né? Que sempre tem uma lição de moral, né? Foi o filme Kung Fu Panda 4. Que eu sei que é infantil, mas tem uma lição de moral muito mais do que esses filmes, assim, de blockbuster, né? Que é só violência e tal, né? Só coisas gratuitas. E no final teve uma lição muito legal de moral, né? De você não desistir da pessoa que... Tipo assim, as pessoas que estão no pecado, tá entendendo? Não desistir de desejar, né? O reino da divina vontade, as pessoas se amando em Deus, tá entendendo? Sempre tem algo assim, uma lição de moral, tem uma coisa nesse sentido, que remete a Deus, tá entendendo? E foi muito legal isso. Me ajudou muito, né? A entender mais também, através do filme em si. Vendo o espiritual, é tipo, filtrando mesmo, né? Aquele sinal, né? Aquele espiritual, através da humanidade do filme, tá entendendo? É por isso que você vive, né? Tipo assim, tá entendendo? Meio que desapegado. Se fosse no meio humano, eu ia ficar vendo, ah, isso é um filme mundano, isso é um filme de coisa, que vai ter muita distração, muita coisa nada a ver, tá entendendo? Tô perdendo meu tempo aqui, tá entendendo? Vou embora. Isso que eu ia pensar no meio humano, porque eu achei que ia pensar isso, mas eu calei essa voz, né? Do racionalismo humano, que é aquilo que a gente falou, você não pode querer ser santo com a sua razão humana, porque senão você vai se tornar uma pessoa, pode até não ser um pecador, assim, né? No sentido assim, mas você vai se tornar um fariseu, sabe? Uma pessoa escrupulosa, tá entendendo? Todo aquele âmpido de pecado vai ser transformado numa falsa religiosidade. Então eu senti, sim, essa tentação de sair no cinema, nem ver o filme em primeiro lugar, mas eu fui me abandonando no fio de divino. E todo qualquer ato comunica a Deus, como eu falei no próprio filme, né? No Kung Fu Panda 4, comunicou a Deus no final, né? Durante também a lição, né? Como é que a vontade humana das pessoas, né? Como é que a pessoa vai se tornando, digamos assim, um vilão pra si mesma, né? Se ficando se ressentida, né? Dependência, às vezes, com outras pessoas, emocional com outras pessoas, né? As frustrações e tal, né? Você vai vendo tudo isso do coração, né? Da mente da pessoa, né? Como é que a vontade humana vai funcionando e tal, né? E a lição de moral que sempre tem, como a gente falou. Então é que é como Jesus está falando, né? Por isso que é sempre a dívida, a vontade é adorável, porque ela sempre comunica um conhecimento, uma luz pra você que vai fazer, né? Você se render mais a Deus, né? E assim se sentir mais amado, entende? Porque você sabe que a dívida vontade comunica amor pra você e para as outras pessoas também, que ela não é algo estéreo, né? Você deseja também que as outras pessoas vivem se isso que você está vivendo, né? Até mesmo pelos efeitos da dívida vontade, entende? Enquanto a minha pobre mente se perdia nele, meu doce Jesus se moveu em meu interior e me disse, né? Das pessoas que vão ver dos efeitos da dívida vontade, entende? Jesus vai conseguir agir nelas, né? Tá entendendo? Por um caminho de santidade, de consciência, de iluminação da consciência através dos seus atos, né? Quando você, tipo assim... Eu não vou falar que você é usado como um instrumento, mas, tipo assim, como se fosse um objeto, mas você tem consciência do que Jesus está querendo pedir de você, tá entendendo? Então isso não é mais um mero instrumento, uma ferramenta, tá entendendo? Você, aquilo que a gente falou, você se torna membro do corpo de Jesus, você se torna carne de Deus aqui na Terra, tá entendendo? Parte do corpo de Deus aqui na Terra, né? Tá entendendo? Então você faz com consciência, né? Então isso abençoa outras pessoas também, né? Para elas encontrarem, né? E sentirem, tá entendendo? Encontrarem Deus na vida delas e comunicarem Deus para o próximo também, né? Ainda que no primeiro momento, né? Jesus esteja velado através das circunstâncias das pessoas e tal, né? E a pessoa, tipo assim, não consiga discernir, mas você tem essa esperança também, né? Que você é usado conscientemente, digamos assim, né? Por Deus, né? E você dá o seu livre-arbítrio, o seu fit, né? Parágrafo 2. Tipo assim, igual lá no futebol, né? Tipo, tinha um carinha lá, né? Que tipo assim, que tem várias pessoas lá, né? Mas tinha um carinha lá que tipo assim, o nome dele é Lucas, né? Mas pelo que eu vi, assim, não era uma pessoa tipo assim, muito... Tipo assim, muita pessoa muito... Como é que eu posso falar? Uma pessoa muito centrada em si, né? Muito vaidosa, querendo se amostrar e tal, né? E pelo que eu estou entendendo, né? Jesus me usou, né? Não foi, assim, como eu falei, né? Você não é um instrumento, você tem consciência das coisas também, né? Para que essa pessoa encontre Deus na vida dela, né? Através de um relacionamento que ele está tendo com uma outra pessoa, né? E ele está se tornando uma pessoa até melhor, né? Está entendendo? Falando coisas assim, não está falando de Deus abertamente, né? Mais, tipo assim, captação do mundo, né? Deus não vai, tipo, infundir as coisas, né? Não é uma possessão, como a gente falou Mas você está vendo que ele está sendo uma pessoa mais assim Pelo menos eu estou vendo, né? Que ele está sendo uma pessoa mais, tipo assim, mais complacente Mais pacífica, está entendendo? Com uma... Fazendo o que é certo e o que é errado Tendo esse discernimento do que é certo e do que é errado, né? Tendo mais... Até ele mesmo dando conselho para outras pessoas também, né? Então você vê, né? Jesus agindo, tipo assim, para iluminar a consciência das pessoas Através do seu desejo, né? De que as pessoas sejam felizes em Deus, entende? E quando você é usado como instrumento, né? Você é usado, tipo assim, conscientemente, entende? É nesse sentido assim Outro exemplo também, né? Parágrafo 2 Minha filha, quem vive em meu querer divino Sente em si o ato contínuo E constante do agir divino Do meu filho de divino E este ato contínuo gerado pelo seu poder na criatura Tem tal força, tal império sobre todos Aqui, ó, como a gente falou, né? Confirmando o que eu falei lá, né? Dos exemplos que eu dei, né? Tanto no filme Kung Fu Panda Quanto no Funtivole, né? Do irmão lá, do Lucas Que está se tornando uma pessoa Se deixando de ser uma pessoa, tipo Muito centrada em si mesmo Vaidosa Para ser uma pessoa que está descobrindo, né? O amor de Deus Até através de outras pessoas também, né? E assim se tornando uma pessoa mais pacífica Mais mansa, mais cábil Mais sábia, né? Porque isso é aquela pessoa Que ficou ostentando materialidade Tentando vaidades e coisas do tipo Então, né? Tem tal força, tal império sobre todos Que arrebata todos com seu doce encanto, né? De modo que todos giram em torno dela Os anjos, os santos A trindade, os sacros santos As esferas celestes Aqui as esferas celestes são os planetas, né? A gente pode dizer que a própria criação E sim, a natureza e tal, né? E toda a criação Todos querem ser espectadores Para gozar uma cena tão doce Encantadora e bela, né? E comovente também, né? Do ato único da criatura No fiat divino Entende? Porque aquilo, né? Você tem que ter consciência dos atos E com o seu amor humano, né? Que é muito limitado, né? Amar o fiat divino Com o amor humano E esse amor humano Para amar o fiat divino Como a gente viu lá no parágrafo 1, né? Deus mesmo vai ser o seu professor Então, Deus vai aumentando A capacidade desse amor humano Para ele abarcar mais o fiat divino, né? Igual Nossa Senhora Como a gente falou na meditação, né? Que Nossa Senhora tentava abraçar O fiat divino Mas era muito Aí por isso que Nossa Senhora Chamou outras pessoas, né? Entre os quase fios da divina vontade Entende? Então, é Deus que vai dilatando a sua alma Para você poder, né? E recebendo cada vez mais Deus De acordo com a divina vontade Vai se manifestando No seu estado de vida, né? No seu dia a dia E você vai tendo essa consciência também Então, todo mundo, né? Que é esse espectador desse prodígio, né? De Deus sendo comunicado Aos atos pequenos da criatura Os atos que, humanamente falando, né? Na sua aparência, são comuns Mas que estão investidos de Deus Como a gente falou É o repetidor lá de sinal, né? É o repetidor de internet, entende? Então, essa criatura Essa pessoa humana, né? Entra no banco do ente supremo Ou seja O que é entrar no banco do ente supremo? Por isso que vai ser o filho da divina vontade Não entra no banco Vai ser o filho de Deus Vai trabalhar junto com o pai Tá entendendo? Fazendo atos junto com o pai Tá entendendo? Dentro do seio da família divina É isso que Jesus quer falar Entra no banco, né? Entra no time da atividade Entra no time, né? Time de esporte mesmo Com a força Da Santíssima Trindade, entende? E unificando-se no ato único do seu criador Ele não faz outra coisa Que colocar fora com seu ato contínuo As inúmeras belezas Os sons mais doces As raridades insuperáveis Nas qualidades do seu criador E o que mais arrebata É ver sua pequenez Que toda ousada e corajosa Sem termer nada Como se quisesse dominar o próprio criador Para lhe dar prazer Para o raptar a si Para lhe pedir o reino do seu querer sobre a terra Então parando por aqui, né? Tem mais coisas Mas a gente vai meditar esse trecho, né? Porque você vai ser ousado E corajosa Mas não é um ousado e corajoso Como a gente entende humanamente falando Como se fosse uma pessoa que é militante E quer desafiar Para ir tarde de frente, né? Na verdade não deixa de ser um medo, né? Invernizado de coragem Esse amor e coragem aqui, né? É o amor do desprendimento Do abandono Como a gente viu lá no parágrafo 1 Entende? E por que você tem esse abandono? Por que você tem esse abandono? Por que você quer, né? Cada vez mais descobrir o fio de divino Então você está aberto a tudo que de Deus É tipo assim Está entendendo? Está aberto a tudo que Deus te For te apresentando, né? Porque você sabe que Deus vai estar do seu lado Está entendendo? Te segurando e te Te administrando mesmo Não tem nenhum sentido Não tem nenhum sentido Entende? Está entendendo para você, né? Entender os atos e tal, né? E tem esse ato de fé, né? Porque você Quer amar Conhecer mais Para amar mais a Deus, né? E ofertar o amor humano Das criaturas Em direção a Deus, né? Para que Deus também possa Começar a abrir, né? Abrir não Abrir não Abrir na vida das pessoas Abrindo a mente delas, né? Como eu falei nesse caso do amigo lá, né? Do irmão Lucas, né? Para que Deus A partir desse momento, né? Dessa experiência que ele está tendo De amar o próximo e tal, né? Tipo, vai evoluindo E Deus vai conseguindo Encontrar brechas Para se apresentar de maneira assim Mais consciente Na mente dele, né? Na vida dele, entende? E das outras pessoas também Então você vai ofertando também A vida humana das outras pessoas Para Deus possa vivenciar, né? Nós estamos entendendo É nesse sentido Que você faz atos Com essa coragem Com essa Coragem ousada, né? Um outro Outro ato de coragem Também é você meditar, né? E você partilhar coisas Que acontecem com você aqui Tá entendendo? Também é um ato de coragem De ousadia Porque você está fazendo Em Deus, né? Então não é um ato de coragem De querer bater de frente Ou então cumprir alguma coisa Nada nesse sentido É um ato porque você Está conseguindo Esse abandono mesmo Nesse sentimento Até infantil, né? De não temer nada, né? Como São Paulo fala O amor não desconfia O verdadeiro amor Não desconfia nada, né? Se doa, né? Doa dor, né? Então é nesse sentido, né? Que você confia plenamente Em Deus, porque você sabe Que Deus é quem pode tudo É Deus que vai fazer Toda obra Basta você ser Esse repetidor Como a gente falou, né? Você dizer o seu Fiat, né? E aqui, ó Sem temer nada Porque a pessoa sabe Que está em Deus, né? Então Ela superou essa noção De bem e mal, né? De querer se defender Porque ela sabe Que tudo vai ser em Deus, entende? É como se quisesse dominar O próprio Criador Para lhe dar prazer, né? Como a gente falou, né? Você começa a ofertar Na sua própria consciência Quando vem esses pensamentos De tentações E você escolhe por Deus Nacionalmente E a partir do momento Que isso vai passando, né? Você vai se confiando mais Em Deus Nesse abandono Deus te infunde mais Deus se infunde Cada vez mais Dentro de você E quando vem Um pensamento De tentação, né? Nesse sentido, né? De querer se proteger A si mesmo Ou qualquer outra tentação Nesse sentido De vontade humana, né? Pecaminosa Desculpa Você renuncia a ela Com mais propriedade, entende? Você não tem mais medo De Deus No sentido assim De ver como o temor serviu, entende? Você vai tendo mais intimidade Com Jesus, entende? Nesse sentido também Então sem temer nada E assim a sua mente, né? Fica livre Para Deus poder abrir Abrar na sua mente E você tendo uma mente Com pensamentos purificados E divinizados Você quer, né? Que o outro ser humano O seu próximo Também tenha Essa felicidade em Deus E assim você oferta A vida humana E os sentimentos humanos Dele Das outras pessoas Em Deus, entende? Para que Jesus também comece Abrando Encontrando uma brecha aqui Ou acolá Na vida do irmão também, né? Entende? Então nesse sentido Como se quisesse Dominar o próprio Criador Para lhe dar prazer Justamente isso, né? Dar novas moradas Novas companhias Para Jesus Outras pessoas humanas Para Jesus vir E fazer esse processo Com você também, né? O que está acontecendo com você De viver com aquela pessoa Entendendo? Para rapidar a si Deus preenchendo você Não vai ser mais Com uma razão humana Tá entendendo? Vai ser com uma razão divina Vai ser Deus te capacitando Te enchendo mais de Deus Para entender o fio de divino Como o próprio São Paulo fala Que a vontade de Deus É um jogo suave Manso e doce Perfeito e agradável Que naquela vontade Manda que você Vai fazer uma força gigantesca Claro que a gente Muitas vezes A gente tem sim Tem que bater a cabeça Muitas vezes Para meditar O livro do céu Conectando um trecho Com o outro E conectando até Com outras obras Como a gente já falou O livro do céu Ele é a coluna O tronco da árvore Mas as outras obras Também vão ser Os galhos e tal Que vão dar as flores Então tem que ter sim Esse interesse também No estudo Tá entendendo? Tem que ter Essa noção das coisas Mas no geral Não é um esforço Muito grande Tipo assim É um esforço Que você passa Mas passa com felicidade Tá entendendo? De descoberta Nesse sentido De descoberta Não é um peso Tá entendendo? Como se fosse Tipo assim Algo que é feito Na vontade humana Entende? É um sentimento De descoberta De coisas novas Entende? Então por isso Que você sente Sim um cansaço Mas você consegue Ignorar totalmente Nesse cansaço Que é natural É comum Da nossa pequenez humana Porque a sua cabeça Está em descobrir Mais a Deus Você está encantado Por Deus Entende? Tá entendendo? E toma as nossas alegrias E felicidade Como se quisesse examiná-las E vendo que a pessoa Não se esgota Nem se cansa Repete o seu ato contínuo De modo que todos Esperam que termine Porque é uma criatura humana Uma hora ela vai se cansar Esse é o natural E não vendo a terminar Se põe em torno dela Tanto que Que ela se torna O lugar central Até mesmo Quando a pessoa Está dormindo Que a gente pode falar Pô, a pessoa está dormindo Está cansada Ela está dormindo Mas mesmo assim É um ato divino Porque a pessoa Dorme em Deus Entendendo? Para continuar Cumprir Esse estado de ordem Do corpo humano E continuar Com essa Jornada de conhecimento Aqui Entende? Tá entendendo? Então Desculpa Me perdi Consolta contínuo Zero número de belezas Os sons mais doces Os sons mais doces As realidades Superáveis Das qualidades Do seu criador Como a gente vê Através das pessoas Também Através das atas humanas A gente consegue ver Deus Filtrar Deus Como eu falei Lá no exemplo Do filme Que eu fui ver Lá no cinema Do Kung Fu Panda E o que mais Arrebata É ver só pequenez Que toda ousada E corajosa Sem temer nada Como se quisesse Dominar o próprio Criador Para lhe dar prazer Como ele já explicou Eu estou lendo De novo Porque eu me perdi Entende? Eu estou lendo Pelo Zap E o Zap Às vezes Já vai para o final Do trecho E eu me perco Eu me perco Às vezes E para querer Lhe dar prazer Para o rap Para lhe pedir O reino Do seu querer Sobre a terra Toma e põe Fora do banco Divino Todas as nossas Alegrias Felicidades Como se quisesse Examiná-las Até a gente E vendo que não esgota Nem se cansa Repete seu ato Contínuo De modo que Todos esperam Que termine Como a gente já falou Porque a pessoa Pequena é humana E não vendo terminar Se põe em torno dela Tanto que Ela se torna O lugar central E todos giram Ao redor Para não perder Uma cena Tão consoladora E jamais vista E com essa cena Isto é O ato contínuo Da pequenez humana Na unidade Do Fiat Supremo Como a gente tem Meditado nos outros trechos Como a gente falou Mesmo a pessoa dormindo É um ato divino Porque Às vezes Jesus se comunica Até em sonhos E coisas assim Mas No geral Mesmo a pessoa dormindo Que você não se lembra Nada do que você sonhou Está entendendo? Não seja Às vezes Nenhuma comunicação Sensível de Jesus Não sonha Entende? Ou seja Um sonho comum Que você acordou Não lembra mais Mesmo esse ato Simples de dormir É um ato Na divina vontade Porque você está dormindo Para estar no estado De ordem No seu corpo Como Deus te planejou E para ter Energia Para viver Um próximo dia Entende? Então por isso Que é um ato contínuo Entende? Muito mais Do que o agir contínuo É somente de Deus É uma propriedade Não é uma característica Somente de Deus E ao vê-lo repetir Pela criatura Desperta as maiores Surpresas Que fazem assombrar Céus e terras Porque aquilo Vai ser uma outra Consciência Como Jesus falou Que na santíssima Trindade São três pessoas Distintas Mas que são unidas Na mesma vontade E assim você vai ter Uma quarta pessoa Distinta Mas unida Com a mesma vontade Com o mesmo amor De Deus Com o Espírito Santo Unindo essas quatro pessoas As três pessoas divinas E essa quarta E essa quarta Seria o filho Da divina vontade Entende? E aqui Desperta as maiores Surpresas Que fazem assombrar Os céus e a terra Minha pequena filha Se você soubesse o que significa Um ato contínuo Minha vontade Esse ato é incompreensível Uma mente criada Ela é bilocadora Bilocadora Ou seja O ato está em Deus Está nela também Uma repetidora também Uma bilocadora Do nosso ato contínuo Ela entra em nosso ato E faz surgir E põe fora Mostrando a todos Nossa rara beleza Nosso amor invencível A nossa potência Que tudo pode E a nossa imensidão Que tudo abraça E gostaria de dizer a todos Vê de quem é o nosso criador Como a gente falou lá No meu exemplo Não só do filme Mas também do irmão Lucas Através dos atos Que Jesus foi fazendo Através de mim Abençoou esse irmão Com uma situação Na vida dele Para ele poder Ser uma pessoa Ser uma pessoa mais Ainda que Humanamente falando Boa Não deixando Ser uma pessoa vaidosa Em si Para se tornar Uma pessoa boa E depois A gente tem essa esperança Nessa virtude Conquistadora em Deus Que depois A pessoa vai envolvendo Mais no espiritual Na maturidade E vai ter Encontro pessoal Com Jesus Entende A gente tem essa esperança também Que é justamente Comunicar o amor de Deus Ao próximo também A nossa potência Que pode Nossa imensidão Que tudo abraça Gostaria de dizer A todos Vede quem é O nosso criador Está entendendo? Nesse sentido Que você quer que Outras pessoas também Façam esse processo Para serem Outras pessoas Que estão sentadas Estão sentadas no banco divino Que eles encontram Mostrando a todos Vida e abandonadas Não significa Não significa que Você não vai passar por tentações Ou por escolhas Você vai passar por elas Mas cada vez mais Que você vai se Inibriando Da divina vontade Claro Tudo na vontade De Deus Mas vai se abandonando Mais autoridade Para renunciar Essas tentações Esses maus Que são os medos As ansiedades Que a vontade humana Coloca na sua mente Entende? Porque você não está Mais preocupado em si Você está preocupado Em realizar Em viver isso Que Jesus está falando Entende? O que eu estou te dizendo E assim Você não tem mais Preocupação em si Então a sua vontade De humana Vai sendo bem Domesticada Perante a vontade De Deus E esse livre-arbítrio Você escolhe por Deus De uma maneira Mais segura Mais firme Está entendendo? A tentação Ela perde sua força Porque a sua alma Agora está mais Preenchida de Deus Do que de você mesmo Entende? Então ela perde sua força Entendeu? Nesse sentido Tanto é que tem um trecho Que a Lisa fala Que ela estava se lamentando Porque ela não é mais tentada E a pessoa na igreja Sempre fala Que Jesus gosta De pessoas que são tentadas Aí Jesus vem e fala Que não Não é uma verdade Assim, né? Porque a pessoa Que é tentada Ela perde muito tempo Se policiando Lutando contra si mesmo Entende? Ao invés de amarra Nesse processo Que a gente está estudando Nesse capítulo Entende? Então O seu nível arbítrio Cada vez mais Fica sendo O mesmo nível arbítrio Assim De Deus Entende? Fica cada vez mais Consumado em Deus Entende? Mais autoridade Com mais justiça Com mais legitimidade E tem assim A pessoa tem a virtude Conquistadora Porque ela não faz esforço Para escolher por Deus Em detrimento de si mesmo É algo natural Vai se tornando algo natural Da mesma forma Como no pecado Era algo natural A pessoa escolher por si mesma E como consequência O pecado Agora não A divina vontade Se torna o contrário Se torna mais natural Mais orgânico A pessoa escolher por Deus E renunciar Às tentações Da sua vontade humana Até mesmo De querer ser guardião De si mesmo Como a gente falou Lá no capítulo Parágrafo 2 E assim A pessoa tem a virtude De conquistadora Porque deixa O Espírito Santo Agir livremente Na alma daquela pessoa E através da fé também Porque a pessoa Pode passar por testes E são testes de fé Está entendendo? De estar situado Na ordem E assim E que nem mesmo Os santos Têm no céu E com esta Pode conquistar E multiplicar O bem que quer Está entendendo? Porque a pessoa Quer com o querer divino E é justamente assim Que vai descer a terra O querer divino Como a gente explicou As pessoas Que vão viver Dos efeitos Da divina vontade Você que vai Se amadurecendo mais E seu amor Vai se tornando mais divino Seu amor humano Vai sendo mais divinizada Porque a essência Do seu amor humano Agora vai ser O amor de Deus Entende? Se você multiplica O bem que quer E nosso querer Tem dentro de si Que a tem dentro de si A torna conquistadora Do nosso ser divino E nosso querer Que tem a pessoa Dentro de si mesmo Então o querer divino Tem a pessoa Dentro do querer divino Entende? A torna conquistadora Do nosso ser divino Porque a pessoa Vai interagir Com Deus agora Através Da divina vontade Através Do Espírito Santo Com a razão divina Com a lógica divina Sendo repetidora Desses atos Quanto mais Você se abaixa Mais Deus Cresce em você E você deseja Isso para o próximo Também Então o que Jesus Está falando aqui Porque a pessoa É conquistadora Do querer divino Porque vai ser Deus vivenciando Vivendo Jesus mesmo Vivenciando Através daquela pessoa Da humanidade dela Da personalidade dela Nesse sentido Que vai ser Usado como vestido Para Jesus Vivenciar nela Então é Deus Querendo A Deus mesmo Dentro de você Está entendendo? Não que você Vai ser usado Como um instrumento Como um vaso Mas você tem O seu livre-arbítrio Então você Quer cada vez mais Ser plasmado Ser fundido Ser dissolvido Em Deus Entende? Então é esse processo Que acontece Você vai querer Deus Através de Deus Dentro de você Que vai querer Deus Dentro da sua humanidade Dentro da sua consciência Nos seus pensamentos Estão sendo purificados Vai querer Deus Também Entendendo? É Deus Que vai adorar A Deus Através Da sua humanidade Mais que você Com consciência Então é você Que está adorando A Deus Com a essência De Deus Na sua pequenez Humana Mais ou menos Assim que acontece Entendendo? É assim Você vai sentar No banco Junto com a Santíssima Trindade Você vai ser Uma pessoa Que vai estar lá Assim como as três Pessoas divinas São distintas Entre si Você vai ser distinto Mas junto Em Deus Está entendendo? Unido em Deus Com a mesma vontade De Deus Eu acho que Vai nesse sentido Entende? De que você Vai ser uma pessoa Humana Que vai estar Adorando Uma criatura Humana Adorando a Deus Com Deus Dentro de você Está entendendo? Um ser humano De meio que De civilizado Está entendendo? E você sabe Que isso não é para você É para todas as pessoas Do mundo Por isso que você Conhece Justamente com esse amor Humano divinizado Você Tem essa potência De querer que Isso vai se infundindo Vai se Instalando na mente Das outras pessoas Também Porque elas vivam De Deus Também Vivendo dos efeitos E algumas vão viver Sei lá Vivendo dos efeitos Da divina vontade Entende? E é nesse sentido Você se sente sempre Pequeno Miúdo Você não quer competir Com ninguém Nada nesse sentido Você só quer Que Deus viva em todos Você sabe Que tudo que faz em você É Deus Através da sua humanidade Entende? Da sua personalidade E tal Na sua mente Da sua consciência E tal Das suas histórias De vida Do que você vivenciou Até então Então vai nesse sentido Assim a gente termina Essa meditação Em nome do Pai Do Filho E do Diviníssimo Espírito Santo Amém Fiat Jesus Eu confio em vós Tenha um bom dia E Deus abençoe E é claro Como a gente falou A gente tem consciência Que todo ato Vai ser feito Na divina vontade Por mais pequeno que seja Como por exemplo Como a gente citou Ao longo dessa meditação O sono Que é reparador Entende? Então vai nesse sentido Deus abençoe Amém Em nome do Pai Que me criou Em nome do Filho Que me resgatou Em nome do Espírito Santo Que me santificou Divina vontade Reina na minha vontade Ó minha mamãe Eu te amo E tu me amas Lá me engolo Da vontade divina Minha alma Me abençoe Mãe Para que todas As minhas ações Sejam feitas Diante de vossos olhos Maternais Suprema Majestade Eu venço A divina vontade Em nome de todos Do primeiro Ao último homem Que existirá Na terra Para dar a ti As homenagens Que tem de direito As adorações Os louvores O amor Que cada criatura Lhe deve E as ações De graças E fazer Todas as reparações Por todos E por cada pecado Venho Senhor Na tua divina vontade Dou-te a minha vontade Humana Por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui Todos os olhos E os frutos Da divina vontade Dá-me Senhor A tua divina vontade Vem divina vontade Nesta ação Que estou a fazer E em todas as ações Que eu farei Durante o dia Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Vim de por meio Da poderosa intercessão Do Imaculado Coração De Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe Vim de Espírito Santo Vim de por meio Da poderosa intercessão Do Imaculado Coração De Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe Vim de Espírito Santo Vim de por meio Da poderosa intercessão Do Imaculado Coração De Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe Amém Eu não sou nada Deus é tudo Pai eu te amo Tema do dia 24 Né? No volume 26 Maio 4 Porto de 1929 Poder Encanto Império De uma alma Que vive No querer divino Como tudo gira Em torno dela E domina O próprio Criador Nossa Maravilhoso Né? Como que a gente Queria que tudo Se realizasse Tudo Todo mundo Entendesse Né? O que a gente Todo mundo estivesse Aqui no grupo Né? Entendendo Pastilhando É Alimentando Desse conhecimento Né? Desse conhecimento Divino Né? Transforma tudo Né? Transforma tudo Meu abandono No fit Continua E minha pobre mente Ora Se detém Em um ponto Ora Em um outro Dele Mas Não sabe Sair de dentro Da imensidão De seus confins Intermináveis É mais Não encontra Nem caminhos Nem portas Para sair Dele Que lindo Né? E enquanto Caminho No querer Divino Deixo Atrás De mim E enquanto Deixo Para trás Põe-se Diante De sua majestade A direita A esquerda Até embaixo Dos meus pés E me diz Sou Tudo Para ti Para dar-te A minha vida E formá-la Em ti Assim Não há outra Coisa Para ti Que a minha Vontade Divina E adorável Enquanto Minha pobre mente Se perdia Nele Meu doce Jesus Se moveu Em meu interior E me disse Minha filha Quem vive Em meu querer Divino Sente em si O ato Contínuo E constante Do agir Divino Do meu Fiat Divino Este ato Contínuo Gerado Por seu poder Na criatura Tem tal Força Tal império Sobre todos Que arrebata A todos Com seu Doce Encanto De modo Que todos Giram em torno Dela Os anjos Dos santos A trindade Sacrosanto As esferas Celestes E toda a criação Todos querem Ser espectadores Para gozar Uma cena Tão doce Encantadora E bela Do ato Contínuo Da criatura No fio Divino Ela entra No banco Doente Supremo E unificando-se No ato Contínuo Do seu Criador Ela não faz Outra coisa Que colocar Fora Com seu Ato Contínuo As inúmeras Belezas Os sons Mais doces As raridades Insuperáveis Das qualidades Do seu Criador Nossa É muito maravilhoso É muito profundo O que Jesus Está Nos ensinando Hoje Nos trazendo Esse poder Essa força Que a divina vontade Nos dá Perante todos Céu e terra Anjos Santos E toda Criação A vida A nossa vida Se torna Um Constante Constante Ligação Com Deus E aí Com a nossa Vida Transformada Nesse Ato Contínuo De tudo 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 O que está Acontecendo O que Deus nos dá Essa Direção Esse entendimento Esse Agir Dele E aí Como ele fala Os céus Os anjos Todos são Espectadores É É muito Grande A gente Fica pensando E fica Dizendo Para Jesus Como Como é Grande O seu Amor Por nós Como é Maravilhoso Ter É A vontade Divina Viver Na vontade Divina Como São poucos Que Entendem Que querem Eu louvo A Deus Todos os dias Por Encontrar Esse caminho Por Ter esse Conhecimento Por Jesus Me Colocar E Me Chamar Me Cercar Olhando Para a Trajetória Da minha Vida Do Que eu Vivi Já Até Hoje Perante Todos os Acontecimentos Da minha Vida E Aí Tudo se Torna Tão Simples Tão Aceitável Então A gente Entrega Tudo que Aconteceu A gente Vê Como Dádiva De Deus Assim Os meus Filhos A minha Família A família Que Deus Me deu A mãe O pai Que eu Tive Que eu Tenho Que tudo Deus Encaminhou Tudo Ele Formou Quando Ele Me Deu A Família Ele Me Deu Essa Mãe Esse Pai Terreno E Me Direcionou Foi Ele Tudo Foi Ele Mesmo Os Momentos Difíceis Como A perda Do meu Filho Meu Filho De 19 Anos Que eu Perdi Perdi Não Eu Devolvi Para Deus Quando Eu Devolvi Ele E tudo Deus Foi Me Conduzindo E Foi Me Trazendo Nessa Trajetória Na criação Dos meus Filhos Agora Dos netos Eu vejo Que Eu fui Cercada Por Deus Fui Cercada Fui Abençoada Por Deus Pelo Meu Esposo Que Às Vezes Me Faz Rezar Muito Que Faz Entregar Muito Porque Ele Ainda Não Converteu Ele Ele Tem As Suas A Sua A Vontade Humana Muito Muito Aflorada E Pensa Muito No Humano Pensa Dá Muita Canseira Para Ele Essa Vida Humana De Pensar Em Contas Em Trabalho E E Aí A Gente Vem Faz Uma Retrospectiva Né Uma Essa Trajetória Da Minha Vida Né Do Que O Senhor Me Conduziu Né Que Me Abençoou Né Que Me Deu De Presente Né A Minha Vida Né E Aí A Gente Jesus Me Me Dá Essa Esse Entendimento De Gratidão Muita Gratidão De Estar Me Conduzindo De Estar Me Dando Esses Conhecimentos Né De Estar Me Formando Me E Aí É É Muito Grande Né É O Loureci Falou Né Que É Muito Grande E É Mesmo Né É A Gente É Por Isso Que É Difícil Né É Difícil Né Aline Ont Contando Né Da 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 Moça Que Chamou E Depois Voltou Atrás Né Não Quis Mais Né E Creio Que É Tudo Vontade De Deus É Tudo É Presente De Deus Né Tudo É Acontecimentos Que Acontecimentos Que Está Tudo Na Vontade Dele Como A Gente Viu Aqui No texto Que Tudo É Vontade Dele Né Tudo O O Os Nossos Desabores Né A Né Trajetória De Vida Né Tudo É Vontade Dele Foi Vontade Dele E E Essa Nossa Entrega Vai Depender Da Nossa Entrega Da Nossa Da Da Nossa Do Que Nós Deixamos Que Jesus Faça Né Entregando A Nossa Vontade Né Formando Essa Esse Nada Pra Ele Preencher Tudo Né Que Ele Continua Né E O Que Mais Arrebata É Ver Sua Pequenez Que Toda Ousada Corajosa Né Tô Falando Pra Luísa Sem Temer Nada E Pra Nós Sem Temer Nada Como Se Quisesse Dominar O Próprio Criador Para Lhe Dar Prazer Para O Raptar A Si Então Como É Lindo Né Ele Nos Dá Esse Direito Né É Ele Próprio Para Lhe Pedir O Reino Do Seu Querer Sobre A Terra Toma E Põe Fora Do Banco Divino Todas As Nossas Alegrias E Felicidade Como Como Se Quisesse Examiná-las E Vendo Que Não As Esgota Não Se Cansa Repete Seu Ato Contínuo De Modo Que Todos Esperam Ai Acabou Aqui Que Todos De Modo De Modo Toma E Põe Fora Do Banco Divino Todas As Nossas Alegrias E Felicidade Como Se Quisesse Examiná-las E Vendo Que Não As Esgota Não Se Cansa Repete Seu Ato Contínuo De Modo Que Todos Esperam Que Termine E Não Vendo A Terminar Se Põe Em Torno Dela Tanto Que Ela Se Torna Lugar Central E Todos Giram Ao Redor Para Não Perder Uma Cena Tão Consoladora E Jamais Vista Isto É O Ato Contínuo Da Pequeneza Humana Na Unidade Do Fito Supremo Então É Por isso Que Jesus Fala Que Todos Estão De Olho Todos Estão Aprendendo Uma Coisa Nova Um Ser Humano Aqui Na Terra Vivendo No Divino Vivendo Essa Vontade De Deus Ligando Céu Com A Terra Fazendo Essa Conexão Por isso Que Quantas Vezes A A Dentro A transformação é interior, a vontade divina, ela transforma o nosso interior. E aí, aos olhos humanos, de quem não vive, não busca, não vê nada. Apenas sente assim, muitas vezes as pessoas me falam, nossa, mas é bom conversar com você, é bom perguntar alguma coisa para você. E aí, eu falo, no mesmo momento eu penso, não é eu, é Deus. É Deus que dá essa aparência de ser diferente, de falar diferente, de agir diferente. É Ele que está agindo, é Ele que está comunicando. E aí, há essa transparência, esse transbordar, porque alimento a gente tem todo dia, é muito alimento. Jesus nos dá conhecimento, nos dá o entendimento de saber o que Ele quer realmente. Porque a divina vontade é saber o que Deus quer. Como Ele quer, do jeito que Ele quer a nossa vida, ela entrega a Ele. E Ele que conduz. E aí, por isso desse arrebatamento de tudo, de céu e terra, para os anjos se arrebatarem, de essa conexão deles estar ali, observando, vivendo ao redor da gente, observando. É muito maravilhoso o que Jesus fala. Muito mais do que eu agir contínuo, é somente Deus. E ao vê-Lo repetir pela criatura, desperta as maiores surpresas que fazem assombrar céus e terra. Minha pequena filha, se você soubesse o que significa um ato contínuo em minha vontade, este ato é incompreensível à mente criada. É que por nós, igual o Ruth falou, por nós próprios, é uma mente transformada. Porque a mente criada, quando a gente criou, quando a gente foi desenvolvendo, se a gente não busca conhecimento, se a gente não busca entender o divino, essa mente não entende. Ela só entende se ela é uma mente voltada para o divino. Uma mente, como é que é? Significa que este ato é incomensurável à mente criada. Ela é a bilocadora do nosso ato contínuo. Então, é ela que, a divina que faz esse transformar entre nós, né? Ela entra em nosso ato e faz surgir e põe fora, mostrando a todos nossa rara beleza, nosso amor invencível, a nossa potência, que tudo pode, a nossa imensidão, que tudo abraça. Gostaria de dizer a todos, verde, quem é o nosso Criador. É o que a gente sente, né? Quem quer mostrar, quem quer falar, né? Por que não somos nós que estamos, né? É Ele, né? Então, tem essa vontade, essa... É de que todos conheçam, né? Que todos venham, né? Venham, se ajuntem a nós, né? E nós o fazemos fazer e gozamos ao ver que a pequenez da criatura quer dar nosso paraíso e nosso ser divino como o nosso e como o seu. Então, tomamos posse, né? E queremos transmitir, né? Queremos passar, né? O que não pode fazer e dar-nos, quem vive em nosso Fiat, tudo. Muito mais, porque estando na Terra, esta feliz criatura em virtude do livre-arbítrio tem a virtude conquistadora, o que nem mesmo os nossos santos têm no céu e com esta pode conquistar e multiplicar o bem que quer. E nosso querer que é... E nosso querer que, até dentro de si, a torna conquistadora de nosso ser divino, né? Porque é livre, né? É no nosso livre-arbítrio, né? É perante todo esse mundo que acontece, que nos mostra desordem, né? Mas, com a nossa entrega, com o nosso conhecimento, nós damos o nosso livre-arbítrio, né? O tudo, né? A nossa vontade, né? Para que Jesus nos use, né? A vontade divina use em todos os acontecimentos, em todas as circunstâncias, né? Perante as criaturas, né? Entender, né? Como a gente deve agir, né? Como Jesus nos ensina, né? Na prática, né? Por isso que é importante Jesus nos ensinar na prática, como agir, né? Que, às vezes, o nosso humano, ele, se não tem um entendimento, ele grita, né? Ele grita, ele é arrogante, ele é cheio de misérias, né? Mas, se é a vontade divina, se Jesus está ali, né? Junto com nós, para decidir, para olhar, para investigar, para mostrar a luz, né? Em tudo, porque o conhecimento é luz, né? E a gente vai enchendo de conhecimento e sabe realmente como agir naquele momento, naquela situação. Tudo é luz, né? Conhecimento, porque o humano em si, ele é egoísta, ele age diferente, né? Eu vejo, assim, lá na minha mãe, assim, o que eu estou vivendo muito agora, né? Essa convivência lá com os meus pais, né? De estar cuidando deles, ajudando meus irmãos a cuidar, né? E aí, como Deus me dá luz, assim, de entender, de não questionar, né? Porque, igual outro dia, eu questionando sobre a vontade, a santidade que os meus pais estão procurando, buscando, né? De rezar, 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 terços, missas, né? E Jesus mostrou, né? É o melhor, é o melhor que eles estão fazendo, né? E aí, eu me junto a eles, eu chego lá e aí eles começam, é missa toda hora, é televisão ligada, minha mãe só fica sentada, né? E a gente fica em volta dela ali, e ela rezando e a gente contamina, eu acho tão lindo que contamina, a gente sinta ali e concentra, né? Porque vê o amor deles por Deus, né? Mesmo que eles não estão presentes lá, né? Na Santa Missa, eles comungam espiritualmente, eu creio firmemente que Deus vem, né? na pequenez deles, naquela vontade deles, né? De estar presente, e nos terços, né? Minha mãe reza, minha mãe de manhã cedo, ela fica rezando, 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 uma vez eu vou lá, uma, duas vezes, pra ajudar ela a vestir a roupa, pentear o cabelo, e ela tá lá rezando, rezando. E Jesus mostra, né? Essa busca, né? Que não chegou a esse ato contínuo, a vontade divina, né? Mas eles buscam essa santidade do jeito deles, né? Essa busca de Deus do jeito deles, né? Essa conexão com Deus desse jeito, né? E é tudo louvável, é tudo muito lindo, tudo muito de acordo com o entendimento deles, né? Que Deus deu pra eles, né? E aí, e é isso que mantém, né? Que mantém... Outro dia, o padre, na missa, ele falou que o domingo é pra duas coisas, pra reunir em torno da Santa Eucaristia, né? A Santa Missa, e reunir a família, que é também um... representa a Sagrada Família, né? E aí eu achei muito importante, né? O que a gente faz, né? E aí eu tava na Santa Missa, e eu achei aquilo muito, muito, muito orvalho benéfico, né? Lendo o padre falar, né? E convocando a comunidade, né? E foi muito importante, né? Ele... Aquelas palavras, né? Que o domingo não é pra outra coisa, né? Pra Santa Missa. E estar junto com a família, tirar aquele tempo, né? E aí, isso lá no meu pai acontece muito. É muito, é muito... Os pais, os meus... A gente quer reunir lá, né? Quer estar junto com os meus pais, e a maioria vai na missa direitinho, e depois vai pra casa dos meus pais, ou vai à noite na missa, né? É muito maravilhoso a gente pensar que... Apesar de a vontade divina, ela não reinar em tudo, né? Que a gente crê que ela vai reinar. É o nosso... É a nossa... É a nossa esperança, né? É a nossa fé que ela vai reinar em tudo, né? Ela vai vir e reinar. Mas ela tem as suas luzes, né? Os seus orvalhos benéficos, né? Já nas nossas famílias, né? No nosso... Entre os nossos, que apesar que não vivem, né? Mas tem essa... Muito, né? De que Jesus quer, né? Apesar de, né? Amém. Amém. Amém.